Deixa que eu te faça um pouco feliz Mesmo que a distância lhe provoque medo Tenho um segredo para te contar O meu coração está apaixonado Deixa que eu te olhe meio assim de lado De um jeito descuidado, um pouco relaxado Mas sempre interessado no teu bem querer E aí, não preciso olhar pro mapa não O Japão é aqui, pra quem ama não Tem essa não, me dê tua mão Escuta o meu silêncio, sempre apaixonado Deixa que eu te faça um pouco feliz Mesmo que a distância lhe provoque medo Tenho um segredo para te contar O meu coração está apaixonado Deixa que eu te olhe meio assim de lado De um jeito descuidado, um pouco relaxado Mas sempre interessado no teu bem querer E aí, não preciso olhar pro mapa não O Japão é aqui, pra quem ama não Tem essa não, me dê tua mão Escuta o meu silêncio, sempre apaixonado Escuta o meu silêncio, sempre apaixonado Escuta o meu silêncio, sempre apaixonado O meu silêncio, sempre apaixonado Amém.